Eu sou o Esquiva Falcão e eu quero convidar todos vocês para assistir a minha luta que vai passar no Esporte TV 3 a partir de 11h30. Agora já concluí uma pesagem, pesagem foi tudo ok e eu estou preparado para a luta. Vamos de mais uma vitória rumo ao cinturão mundial. Tamo junto Brasil!